O que é o fenômeno da jumentalização política? E de Jardias de Vasconcelos, o Brasil tem 190 milhões de pobres, sendo que 30 milhões dos referidos classe média baixa, 70 milhões de miseráveis, os demais simplesmente pobres. O que leva um indivíduo pobre, sem nenhuma perspectiva econômica, ser um neoliberal? Então, somente pelo fato de ser jumento, não existe outra explicação. O pobre neoliberal vive o fenômeno da jumentalização. Esse fenômeno atinge milhões de brasileiros pobres. São pessoas de baixa escolaridade com a ideologia de banqueiro. O pobre jumentalizado não tem perspectiva, pois tem a memória estruturada no analfabetismo como funcional. Ele acha que a razão da sua pobreza é pelo fato da direita não estar plenamente no poder. O pobre jumentalizado, imagina que um dia deixará de ser pobre pela misericórdia do capitalismo financeiro. A pior doença de um país, quando uma parte significativa do povo adere ao fenômeno da jumentalização a razão psicológica e política, exatamente o que aconteceu com o Brasil. O pobre jumentalizado, luta para defender politicamente a própria razão da sua pobreza. O pobre, só é de direita, quando é jumentalizado. E de jardias, de Vasconcelos. Até mais. Obrigado.